Você já ouviu falar das vitaminas do complexo B? O citoneurin eu tenho certeza que vocês conhecem. Ele é um medicamento para os nervos à base de algumas dessas vitaminas, como a vitamina B12, que também é utilizada para ganhar massa muscular e para engordar. Continue aqui para saber mais sobre o citoneurin. Roda a vinheta! Já sabem que eu peço vocês para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para apoiar nosso trabalho. Acompanhe a gente também lá no Telegram e no Facebook, viu? Os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, o famoso citoneurin, ele é usado no tratamento auxiliar das dores e inflamações nos nervos e na reposição de vitaminas do complexo B em pacientes com deficiência nutricional. O citoneurin é usado como um auxiliar no tratamento da neuropatia, que é uma doença que afeta os nervos periféricos, causando dores e inflamações. Os sintomas da neuropatia também podem incluir formigamento, dormência, hipersensibilidade ao toque e ele também pode ser eficaz no alívio dos sintomas da neuralgia do trigêmeo e neuralgia plantar. Ele também é utilizado como suplemento das vitaminas B1, B6 e B12 para idosos, pessoas fazendo dietas restritivas ou com doenças agudas e crônicas e no período de recuperação de algumas doenças também. O citoneurin promove um efeito analgésico nas dores dos nervos e vai estimular a regeneração das fibras nervosas danificadas. Ele é composto pelas vitaminas B1, B6 e B12, que são benéficas para o sistema nervoso e também para o sistema cardiovascular, pois reduzem a homocisteína no sangue, que é um aminoácido relacionado ao surgimento de doenças cardíacas. O citoneurin só é indicado para uso adulto e pode ser usado na versão oral, em dragias, com 5.000 microgramas de vitamina B12 e na versão injetável com 1.000 ou 5.000 microgramas de vitamina B12, todas com 100mg das vitaminas B1 e B6. E como a gente aqui no Bulacin sempre tira as dúvidas principais sobre cada medicamento, eu respondo essa pergunta agora para vocês. Será que o citoneurin engorda? Bom, ele por si só não causa nenhum ganho de peso, tá? São só vitaminas em sua fórmula. E também não existe nenhum efeito colateral relacionado ao ganho de peso durante o tratamento. O que acontece é que a deficiência de vitamina B12, que está presente no citoneurin, né? Essa vitamina pode causar falta de apetite. Então, se o paciente estiver com falta de apetite por deficiência da vitamina B12, com o tratamento, ela vai restaurar os níveis adequados dessa vitamina e recuperar o apetite, passando a comer mais, o que pode levar ao ganho de peso. É por isso que muitos médicos prescrevem vitaminas B1, B12, né? Outros tipos de vitaminas do complexo B, porque elas são reguladores da apetite. Uma outra dúvida comum sobre o citoneurin é se ele ajuda a ganhar massa muscular. Na verdade, as vitaminas do complexo B em geral, principalmente a vitamina B1 e a vitamina B12, que estão na fórmula do citoneurin, ajudam no ganho de massa muscular. Pois a vitamina B1 atua na metabolização de proteínas e traz firmeza aos músculos. E a vitamina B12 atua na regeneração muscular e ajuda a manter as reservas de energia. E geralmente o citoneurin é recomendado como suplemento de vitaminas do complexo B em caso de deficiências dessas vitaminas. Por isso, é importante consultar, né gente, o médico, sobre o uso com o objetivo de ganhar massa muscular, já que ele não tem essa indicação. E eu acredito que existem muitos outros medicamentos e outros suplementos no mercado que existem para essa indicação de ganho de peso, tá? Além disso, o uso de doses elevadas de vitaminas B6 por mais de dois meses pode causar danos aos nervos. Por isso, o uso deve ser feito sob orientação e acompanhamento médio. Se você acha que esse vídeo pode ser útil para mais pessoas, então gente, compartilha ele nas suas redes sociais, no grupo da família, com quem você quiser, com quem você sabe que gosta de tomar o citoneurin, né? Tem gente que é assim. Aqui embaixo na descrição tem mais sugestões de conteúdos para você continuar aqui no canal. Até o próximo vídeo, eu espero vocês! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.